Meu Deus, o que que tá acontecendo? Olá, amados, nós voltamos pra Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente tá jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Aqui cura, né? Pera, como é que eu curo? Eu curo assim, tá? Eu tô curando? É o alto ataque dela? Tá, então eu tô curando mesmo. Caralho, mas eu fui fuzilada aqui, pô. Meu Deus, eu tô me sentindo assona. Meu Deus, ela é o Lúcio. É isso, eu fui explodida. Entendi. Matei. Tá, tá marcado nele. Tá. Ai, os cavalinhos. Tudo bem calmo. Meu Deus. Tchau, tchau. Aqui ela cura, né? Meu Deus, ela dançando no meio do nada. Não! Caralho, eu ia matar esse filho da mãe. Meu Deus, ele fica falando isso o tempo inteiro. Ele fica falando isso o tempo inteiro, cara. Que coisa desportável. Ah, ele revive aqui. Meu Deus, o que é isso? Mano, o tanto de coisa que tá usando em mim! Ah, eu achei ela mais ou menos. Eu preferi a outra. Achei a outra mais legal. E aí, Matão? Só mudar? Não, mas é, eu quero testar mais ela, né? Até agora eu preferi mais a outra. Mulher, mas só grita. Ela tá gritando por quê? Mas as animações dela... Não, não. As animações dela são muito legais. Eu morrer... Eu morri... Eu morri... Meu Deus. Alguém me ajuda! Meu Deus! Tranquilo. Meu Deus do céu, mano. Que homem era insuportável. Tipo assim, eu gostei dela, mas eu preferi amantes. Vou com ela de novo. Essa passiva dela não dá aqui mais rápido. É muito foda. Tem alguém atrás de mim. Mano, tem outro Homem-Aranha atrás de mim. Vamos, minha filha. Vamos, 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 vamos. Ela lutou também, né? Nossa, pra onde é que todo mundo foi? Meu Deus. Vai batendo, vai batendo. Bate aí. Mano, parece que ninguém nem eles morrem. Eles não morrem. Ninguém morre! Vem pra mim. Eu não sei nem o que aconteceu comigo. Não sei nem o que aconteceu comigo. Caralho, mano. As pessoas do nosso time a gente não tem dano, não? Pô, tem três danos e só eu de suporte. Como assim, cara? Eu não sei. Gorda. 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 Como é que eu uso desmonte? Menos, o que que era aquilo? Ele é tanque, o Doutor Estranho é tanque. O que é isso? Ui, o que que aconteceu comigo? Meu Deus! Mata o rato, mata o rato! Ó, congelou! Consegui usar a passiva. A passiva não, o botão direito. Meu Deus, o que que tem um TP aqui, porra? Morri. Eu não sei a rangedição. Acho que muitos anos de Overwatch é... Estou estranhando também. É, eu achei a cor meio estranha. Até agora eu achei a cor mais esquisita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano, eu não sei aonde é a marca disso no chão, velho. Isso me deu IK. Meu Deus, o overtime. Tipo assim, eu senti que com ela eu tava curando bem mais do que com a Mantis. Mas eu sentia que com a Mantis eu era mais útil. Não sei explicar. Tchau.